E a gente já tem hoje um diálogo bem aberto com as escolas, a grande maioria delas. E eu acho super importante, porque antes da gente estar tratando, a gente está fazendo com que aquela criança possa dar na escola o seu melhor e que o professor possa receber dessa criança o melhor que ela tem para dar. Então o tratamento não é para ela ficar quieta, se a gente for fazer, é para ela render mais para o ser humano. Então a gente tem que mudar essa visão de que medicaliza para ele ficar quietinho. Não, se for necessário, a medicação é para ele ficar mais confortável e dar o seu melhor, poder focar naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem de talento, que é o grande tratamento para todo ser humano.